Eu queria correr atrás de outro homem, gritando pegar o ladrão. Stai na minha, sou eu. Estou, eu digo que estou começando a ir para o ladrão de viório, para que eu estou dentro do lado dele. Eu vim aqui porque eu estou começando a ir para me ver como a é daqui foi depois do final do o lado dele. E, eu estou noair, estou noair, estou noair, o lado dele, o lado dele está na 12ene, Vamos ver isso aqui. Vila Ema 99. Um cara correndo atrás do outro gritando e pega ladrão. Então volta as características, beleza? Não, não vejo o cabelo que eu entendi lá. Tá bom, é o PM4, volta as características, beleza? Não, não vejo. Não, não vejo o cabelo. Não vejo o cabelo. Não vejo o cabelo. Não vejo o cabelo cumprido. Não vejo o cabelo. Não vejo o cabelo. Não vejo o cabelo. Não vejo o cabelo. Não vejo. Irmão, a gente vai descendo, você consegue descer aí? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Só meus documentos. Você teve algum problema com a justiça já? Já. O que você tem? Então, eu vou explicar. Isso aqui é um cara que eu tô indo pra ajudar a me manguear. Tô mangueando aqui. É pedido. Não tem nada não. Não, não, não. Daqui a pouco a gente ouve. Daqui a pouco a gente ouve a sua versão aí. Fica tranquilo. É que no dia só tinha mulher na loja. Fica aí, permanece do jeito que você tá aí. Beleza? Só abre a perna aí. Olha aqui, olha aqui. Vira aqui, vamos conversar comigo. Ai, eu tô me confundindo com alguém que roubou a loja ali em cima. Passar comigo. Ai, eu tô me confundindo com alguém que roubou a loja ali em cima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém travei de mim. Tchau, quefu. Qual é o problema que você já teve com a justiça aí com a justiça aí, que você tem assinado? Tchau, vamos lá. Mas é alvará por conta de quê? Por conta de eu entrar numa loja do mesmo que tá acontecendo aqui manguando A mulher se assustou e chamou os viatura, aí chegaram me enquadrando, falando que eu ia roubar e tal, tal, tal E eu não tive tempo de falar, fui para a DP lá do carrão, que tá tudo escrito aí E já fui por fora, custódia, aí não sei o bebê Vocês podem me levar, eu sei um pouco da lei, porque eu não dei baixa ainda Aí te enquadraram qual artigo é, o 57, roubo? Não, a mulher da loja tava correndo, aí ela viu uma viatura passando, aí ela falou que eu tentei roubar Mas eu fui pedir e roubar E hoje de novo a mesma coisa? Não, mas... A sorte Então, você vê como que é? Duas vezes? É, mas não fui não O raio tava duas vezes no mesmo lugar? Não, não, no mesmo lugar não Aí um endereço daqui é outro, velho Não, no mesmo lugar não Aí um endereço daqui é outro, velho, sim, acendi Beleza Roubo pela roadora sódio Copom RPM4 Tem as características aí do indivíduo que ocultou o roubo, né? Indivíduo negro, camiseta vermelha branca Copom RPM4 Indivíduo abordado aí nas características próximo ao QTH informado Que acceptance é o seguinte? Libertad Henrique Dia Bianca Ou seja, numa mayora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.